Hoje já faz um ano que nós brigamos Você foi embora Sei que fui o culpado Fiz tudo errado Joguei tudo fora Hoje não sei o que faço Minha vida é um fracasso Sem o seu amor Vivo andando sem rumo Brigando com o mundo Nadando na dor No dia em que você foi embora Comprava no rádio uma música assim Ela é triste demais Me lembra você Que pra sempre perdi Sou um homem caído Tenho sofrido demais Tenho sofrido demais sem você Perdi toda coragem Não tenho vontade mais de viver Pra onde vai o vento Meu pensamento Meu pensamento como ele faz Parece a procura de alguém Não encontra ninguém Somos iguais Somos iguais Ouço tocar a canção E já começo a acordar E já começo a então recordar Como ela machuca E neto em mim Já começo a chorar 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 Chorar